Hoje a gente vai ler o Salmo 141 e eu quero conversar com você sobre esse Salmo antes disso ouvir a voz de Deus ou falar com Deus através da oração. Vamos orar? Obrigado Senhor por mais um Salmo, por mais um capítulo da Bíblia, por mais um dia estarmos juntos. Dá-nos a sabedoria para entender a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia então? Quero convidá-lo para junto comigo nós lermos o que está escrito no Salmo 141. Esse Salmo não é um Salmo grande, mas ele tem algumas lições bonitas e profundas para a gente. São grandes as lições dele. O Salmo 141 é um Salmo que apresenta a orientação para a gente. Um Salmo de orientação. Ele é uma oração por orientação e por proteção. Seriam essas duas palavras assim. Claro que todos nós necessitamos desses dois elementos, dessas duas coisas. Todos nós necessitamos de orientação. Quanta coisa a gente tem que fazer dia a dia, não é mesmo? Quantas decisões a gente tem que tomar? Quantas atividades que nós temos que realizar? Precisamos de orientação e nós precisamos de proteção também. Vivemos num mundo muito cheio de violência, de problemas, de incertezas e por isso nós precisamos de proteção. Então vamos meditar um pouquinho nesse Salmo, que é um Salmo que fala desse assunto. Vamos ler junto comigo? Salmo 141. Senhor, diz Davi, que é o autor desse Salmo. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos a minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso. Olha que lindo aqui. A palavra incenso está aqui porque, primeiramente, o incenso era utilizado no santuário. O santuário tinha três partes principais. Ele tinha o pátio, onde havia ali um altar de sacrifícios e uma pia. Ali nesse altar de sacrifícios, todos os dias o sacerdote levava um cordeiro pela manhã e pela tarde para oferecer em sacrifício pelos pecados do povo. E toda vez que alguém pecasse, ele tinha que ir lá no santuário para oferecer um cordeiro pelos seus pecados. No lugar santo do santuário, havia, quem entrava no lugar santo, ali geralmente era só o sacerdote, à direita havia ali uma mesa com doze pães, à esquerda um candelabro com sete lâmpadas que não se apagavam nunca e bem à frente, diante de uma cortina espessa, que era chamada também de véu, havia o altar de incenso. Ali era oferecido o incenso, todos os dias. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, o incenso representa as nossas orações, as orações do povo de Deus. Então, quando o salmista diz assim, suba a tua presença a minha oração como incenso, ele também está fazendo uma relação do incenso com a oração. E aí ele diz, e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Ou seja, de manhã cedo e no final do dia, ele está dizendo aqui de maneira indireta, nós devemos buscar o Senhor. Em outras palavras, Deus tem que ser o primeiro, o primeiro item da agenda, a primeira atividade, como disse Jesus, né? Você lembra lá no Novo Testamento, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, meu amigo, elas serão acrescentadas. Mas Deus tem que ser o último também, a nossa oferenda vespertina, antes de tudo e depois de tudo. Porque Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e ele é o último. Então, ele também tem que ser a primeira coisa da nossa vida, a primeira atividade do dia e a última antes de ir dormir, Jesus. Antes de tudo, Jesus. Por último, Jesus. O Salmo 141 ainda diz, Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Para que nossos lábios não desanime ninguém, para que dos nossos lábios não saiam coisas feias, para que dos nossos lábios não saiam palavras de crítica. É triste, né? Quando a gente é criticado injustamente, quando as pessoas não nos compreendem. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que grande parte dos lares que tem problemas, que lutas, que tem dificuldades no matrimônio, no casamento, é porque falta comunicação adequada? É porque falta conversa entre o casal? Então, aqui o salmista está dizendo o seguinte, cuida dos meus lábios, Senhor. Que não saia dele crítica, mas saia elogio. Saia elogios. Porque não, ao invés de criticar a sua esposa, você não elogia mais ela. Porque não, ao invés de criticar o seu esposo, você não admira ele pelos seus feitos, pelo seu trabalho realizado. Sabe, a gente pode encontrar pontos positivos em todas as pessoas. Negativo, a gente não precisa se esforçar muito, né? Mais positivo, a gente pode encontrar em todos. Continuando, o Salmo 141 diz aí, então, não permitas que meu coração se incline para o mal. No versículo 4, ele diz isso. Isso a gente pode ver lá em Mateus 6, 33, na oração do Pai Nosso, você lembra? Não nos deixes cair em tentação. No Salmo 1, por exemplo, no verso 1, até vou ler esse texto contigo, Salmo 1, verso 1, eu deixei até marcado aqui, ó. O salmista diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Já pensou? E aqui ele diz a mesma coisa, ele diz assim, ó. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, o verso 3. Depois, no verso 4, ele diz, Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Então, o que o salmista está dizendo, Senhor, que eu não caio em tentação. Senhor, que eu não ande com aqueles que praticam o mal. Você percebeu como a Bíblia explica a si mesmo? Como não há contradição na palavra de Deus, um capítulo complementa o outro. Um acrescenta ao outro. É por isso que a gente tem que sempre ler toda a palavra de Deus. Ainda continuando, o Salmo 141 diz assim, ó. Ele diz o seguinte, Que eu não coma das iguarias dos malfeitores. Que eu não coma dos alimentos dos malfeitores. Isso me lembra de Daniel, no capítulo 1, quando Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as comidas impróprias ou imundas que eram oferecidas a ele. Isso porque Levítico, capítulo 11, por exemplo, fala dos alimentos que são próprios e impróprios. E aqui ele menciona isto. Depois ele diz assim, no versículo 5, eu quero destacar essa frase. Ele diz assim, ó. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam a maldade. Ele também diz, Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra açúcar à terra. Ou seja, aqui ele está falando do destino dos ímpios. Aquele que é fiel herdará a vida eterna. Os ímpios serão destruídos. Seu destino é a sepultura. Então, vale a pena, como se ele dissesse, vale a pena ser fiel. Depois do verso 8, e eu quero ir já para o final, com o verso 8 em mente. No verso 8 ele diz assim, Pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos. Em ti estão os meus olhos. Há outros capítulos da Bíblia que falam disso. Por exemplo, em Hebreus 12, 1 e 2, fala disso, de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Lá em 2 Cronicas 20, verso 12, está escrito, quando temos problemas, dificuldades, nossos olhos devem estar postos em Deus, fixos em Deus. Ou seja, amigo, quando te vêm problemas, tristezas, dores ao coração, olha com fé para cima. Eu não sei se você está passando por problemas ou dificuldades, mas preste atenção, olha só. Olha com fé para cima. Amigo, está tudo escuro ao redor de você. Olha com fé para cima. Cristo vai ajudar você. Quero então agora orar contigo. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre e porque o Senhor nos liberta dos nossos inimigos e nos ajuda a ser fiel. Obrigado por ser o nosso protetor. Nós oramos na certeza de que o Senhor nos guarda e cuida de nós. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe. Felicidades e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.